França e Holanda se enfrentam nesta sexta-feira, dia 24 de março, pela primeira rodada do Grupo B nas eliminatórias para a Eurocopa. O jogo está marcado para o Stade de França, em Saint-Denis, em Paris, a partir das 4h45 no horário de Brasília, com transmissão do Sport TV. Vice-campeã do mundo no ano passado, a seleção francesa manteve o técnico Didier Deschamps, campeão em 2018, e leva a campo também a base que disputou a Copa no Catar. Duas mudanças, porém, vão acontecer. O goleiro Lloris e o zagueiro Varane anunciaram suas aposentadorias da seleção e estão fora dos planos. Assim, o provável time nesta sexta-feira tem o goleiro Manhã, Pavard, Upamecano, Canuté e Theo Hernandes, Rabiot e Chouameni, Coman, Griezmann, Mbappé e Giroud. Já a Holanda, que caiu para a Argentina nas quartas de final, tem uma mudança no banco de reserva. Saiu o técnico Van Gaal e agora o treinador é Roland Koeman. O provável time holandês nesta sexta tem o goleiro Sillicin, Timber, De Ligt, Van Dijk e Ake, Derum, De Jong e Wijnaldum, Bergwijn, Weghorst e Gakpo. Aqui no All Sports, todos os dias, a partir das 6 da tarde, tem o fim de papo comentando as principais notícias e jogos dos dias. Então fica ligado, já se inscreve aqui no canal do All Sports, curte esse vídeo e deixa aí o seu comentário. Quem vai levar a melhor, vai da França ou Holanda?